Não tem condições da relatora ser a senadora Elisa Nigão, porque ela tem uma relação de amizade com o ministro Flávio Dino, que é um dos investigados, há muitos anos. Então, totalmente parcial, e assim eu também me coloco, como todos estavam dizendo, de ser também parcial, porque está desde o dia entrando a fundo nas investigações. Então, eu coloco aqui minha questão, a questão de ordem. Como fundamento, nos artigos 153, combinado com o artigo 252 do Código de Processo Penal 306 e 403 do Regimento Interno do Senado Federal, apresento perante essa Comissão Parlamentar Missa de Inquérito, que tem por finalidade investigar os atos de ações e omissões ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023, e que resultaram na invasão de sede dos três poderes da República e as seguintes questões de ordem, a fim de que as investigações ao cargo dessa comissão... Elisiane Nigão, mas eu não tenho investigação nenhuma contra mim referente a isso. Presidente, é porque eu não tive que... Eu só pedi um pouquinho de silêncio, gente. Eu só tenho cinco minutos. Vamos lá. É necessário que seus trabalhos sejam conduzidos tecnicamente de modo isento, de modo isento, ou seja, sem pré-julgamento, sem pré-julgamento e tentativas de condenar ou inocentar, a priori, quem quer que seja. Assim, me parece inadequado que a relatoria dessa CPMI, a ser designada pelo presidente, a uma dos membros, seja entregue a um parlamentar que seja diretamente ligado, seja do grupo A ou B, e aqui a relatoria extremamente ligado a um dos investigados, ou quer que seja claramente identificado como um grupo político que tem interesse nos referidos fatos. Trata-se, portanto, de questão relativa aos conflitos de interesse que levam à suspensão matéria que, tratada nos artigos 153 e 306 do Regimento Interno do Senado Federal, conforme se demonstra a seguir. Um ciclo 3 que consta no capítulo 14 das Comissões Parlamentares de Inquérito, do título 6 das Comissões, que determina, nos atos processuais, aplica-se substituirmente as disposições dos códigos de processo penal. Deste modo, as normas do Código, as normas do Código, processo penal, devem ser aplicadas de forma subsidiária aos trabalhos das Comissões Parlamentares de Inquérito, ora, ao CPP, ou em seu artigo 112 e tal. Portanto, é misto que o relator dessa importante CPMI seja reconhecido por sua imparcialidade e empenho na busca do total esclarecimento dos fatos investigados. Pelo exposto, Sr. Presidente, requero que a presente questão de ordem seja recebida e deliberada nos termos do artigo 403 a 408 do Regimento Interno do Senado Federal.